Música Me sinto assim, nesse momento da história do Brasil, bastante otimista. Porque eu penso que problemas existem para que a gente enfrente, para que a gente se empenhe. E é esse o sentimento que eu tenho e que procuro passar por meus diocesanos, que diante dessa realidade tão difícil da política, da economia e tantas dificuldades, que nós sejamos portadores da esperança e entendamos que Deus está do nosso lado e que nós podemos levar adiante um Brasil melhor. Música